E aí Só a chegada, só a chegada, só a chegada 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 Diga o F1 E aí É bom exercício Será que você pode me levar de trabalho com a bora? Não, só a chegada Lembre-se que eu sempre estarei por perto Mesmo se não puder Porque eu te amo O tempo está passando Ah, Bingo, você ouviu alguma coisa? Não Como logo, vamos Tem certeza que não escutou nada? Sim, eu tenho Devo ter sido o vento Sou eu, seu pai, não estão me ouvindo? Oh, estava amanhã linda, não está? Verdade Está reto, pai? Tá bom Precisa andar em linha reta, Bingo Tá bom? Olha só Viu? Fácil, agora você A Bingo tem que comer um fogo de cereja com um garfo Isso aqui é prefício Isso é prefício Você quer ter sua vez agora? Ah, pode ser a minha vez Espera aí, mãe Você pode falar que sua coisa favorita Foi uma coisa que a Bingo fez E foi muito importante Amanhã que eu tomei Hoje com a Bingo A Bingo tentou comer cada tomatinho com um garfo Isso aqui é difícil Me passa o molho de tomate, Bingo Me chama de Mano Por que não, Bingo? Me passa o sal aí? Mãe Não me chama de Mano, tá? Oi, Mano Uh, que barraca legal, Bingo Obrigada Eu vou pegar algumas ostras Elas tão fazendo xixi Olhem Um ovo de chocolate branco Uau Eu mesmo, não é que? Um adubo